Eu sou o deputado Marcelo Castro do PMDB do Piauí e faço parte do grupo de trabalho para a reforma política. Eu sou indicado pelo PMDB para compor esse grupo. E nós abrimos o portal aqui, É Democracia, para ouvir as opiniões dos internautas. E me chamou a atenção aqui uma opinião do Orlando Monteiro de São Paulo, que ele defende o voto distrital puro, que é o sistema mais antigo, o primeiro sistema adotado no mundo, dos países de democracia mais antiga, que são os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. E os países de colonização inglesa, como o Canadá, como a Austrália, a Índia, que é um sistema que funciona, ninguém pode dizer que o sistema americano não funcionou bem, o sistema inglês, o sistema francês. Então, foi o primeiro sistema introduzido, porque a ideia de que aquele que tem mais votos é que deve representar, essa é a essência da filosofia da democracia. Quer dizer, todos participam, mas a maioria é que fala, é que representa. Então, se esse sistema fosse implantado no Brasil, o Brasil hoje tem 513 deputados federais, então o Brasil seria dividido em 513 regiões, em 513 distritos. No caso meu aqui do Piauí, que nós somos 10 deputados federais, o Piauí seria dividido em 10 distritos. Como nós temos 2.300.000 eleitores aproximadamente, nós teríamos 10 distritos de 230.000 eleitores cada um. Cada partido apresentaria um candidato que concorreria à eleição, e o mais votado dentre todos daquele distrito seria o deputado federal que viria a representar o estado do Piauí aqui em Brasília, e assim como os outros estados. Também me chamou a atenção de uma observação aqui do Sebastián Axé, do Rio de Janeiro, em que ele defende o sistema de voto em lista fechada, o voto proporcional, que é um sistema mais moderno que existe na Espanha, existe em Portugal, na Argentina, no Uruguai, no Chile, existe na Suécia, na Suíça. Então, é um sistema praticado em grande parte dos países do mundo democrático. E que são sistemas que funcionam com bastante proveito, com bastante aprovação. Então, esses dois sistemas são os sistemas eleitorais que existem no mundo. E o que eu quero que fique claro para a opinião pública, é que nós só temos no mundo dois sistemas eleitorais. O majoritário distrital, que é praticado pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, e outros países, e o sistema proporcional de lista fechada. Quando o sistema é proporcional, você vota na lista, você vota no partido, porque você vota no programa, na proposta. Você vota no partido socialista, no partido comunista, no partido liberal, no partido trabalhador, no partido trabalhista, melhor dizendo, no partido conservador, no partido verde. Então, você vota na proposta. Esses dois sistemas são os sistemas que preponderam o mundo. A Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, fez uma conjugação dos dois sistemas. Metade dos deputados da Alemanha são eleitos pelo distrito. E metade é eleita pela lista fechada. Os analistas, os estudiosos dos sistemas eleitorais no mundo, acreditam que seja o sistema alemão, já copiado por outros países. Recentemente, a Nova Zelândia fez uma reforma eleitoral, estudou os vários sistemas eleitorais do mundo, e achou que o que funcionaria melhor, o que funcionava melhor, era o sistema alemão, e passou a adotar esse sistema na Nova Zelândia. Além da Alemanha, tem o Japão, a Coreia, o México, vários outros países do mundo usam esse sistema Israel, usam esse sistema conjugado. Uma parte eleita pelo distrito, outra parte eleita proporcionalmente. Eu acho que hoje este é o sistema que tem o maior consenso entre os analistas, os estudiosos do assunto, que funciona melhor. Por quê? Porque o sistema distrital tem muitas vantagens, dentre elas a maior de todas é a proximidade do representante com o representado. Tanto na hora dele votar, como na hora de cobrar os votos. Cobrar sua atuação parlamentar, porque tem aquela proximidade. Mas o sistema distrital, ele inibe a participação das minorias, as minorias não são representadas. Já o sistema proporcional, que é um sistema de ideias, de programa, de doutrina, ele permite a representação das minorias. Então você conjugando os dois, você aproveita o que há de bom num, com o que há de bom no outro, e o sistema funciona melhor. Então, eu sou representado do PMDB, o PMDB tem uma proposta do seu presidente, o Michel Temer, que é o famoso distritão, que seria assim, o Piauí tem 10 deputados federais, cada partido lança os seus candidatos, e seriam eleitos os 10 mais votados do Estado. São Paulo tem 70 deputados federais, cada partido lançaria os seus candidatos, mas seriam eleitos os 70 mais votados do Estado. Então, essa proposta do nosso presidente Michel Temer, é uma proposta que tem a maioria dos deputados do PMDB apoiando essa proposta. Mas eu confesso que, particularmente, eu particularmente tenho simpatia pelo sistema alemão. Quer dizer, eu acho que seria um benefício muito grande que nós faríamos ao Brasil se nós pudéssemos dotar o Brasil de um sistema eleitoral semelhante ao sistema alemão, em que metade dos deputados federais fosse eleito pelos distritos e metade pelo sistema proporcional de lista fechada.